Vem Espírito de Deus Terrum em mim Tua glória e o teu poder Pra te exaltar Desce com tua nuvem Enche todo o meu ser Mostra a tua nação O teu poder Tu diz na tua palavra Que quer me seguir Que toma tua cruz Vem após mim Conserta a minha vida Limpa todo o meu ser Derrama tua unção E o teu poder Santo Santo Espírito Eu quero ser mais santo Meu Senhor Santo Espírito Eu quero dizer-lhe meu Salvador Aleluia Glória a Deus Amados queridos do Senhor Jesus Deus abençoe sua vida Sua família Deus lhe deu uma família Abençoada e uma semana Cheia de realizações Na presença do nosso Deus Que Deus possa realizar Tudo aquilo que o seu coração deseja Você que tem ouvido Esta oração da manhã Muito obrigado por estar nos acompanhando Está compartilhando Está mandando para as pessoas Viu Nós vamos falar mais uma vez Sobre o Espírito Santo E amanhã também Muitas pessoas Têm perguntas A fazer Que querem respostas A respeito do Espírito Santo E nós vamos falar Sobre o Espírito Santo Trazer uma mensagem De Deus Para o seu coração Falando sobre O Espírito Santo O que é o Espírito Santo? A pergunta mais correta seria Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é o próprio Deus Na Bíblia descobrimos Que o Espírito Santo Tem emoções Vontades E é intercessor Intercede por nós Descobrimos na Bíblia Que ele fica triste Mas também atua como consolador Que Jesus havia dito Que ele seria o consolador Como está em João 14 De 16 a 26 Em João 15, 26 A origem da palavra Espírito Na Bíblia Se traduz como Algo invisível Aos olhos do ser humano Mas que produz Algo visível Em hebraico A palavra Ruash E no grego Pneuma Possui a mesma origem Na raiz Que passa a ideia De soprar Podemos ver isso Nas passagens bíblicas De Gênesis 8, 1 De João 3, 8 De Abacuque 2, 19 E Apocalipse 3, 15 A ideia desses significados Tem algo muito semelhante Com o Espírito Santo de Deus Não vemos com os nossos olhos humanos Mas sabemos que traz um efeito Que podemos enxergar Segundo o dicionário expositivo Do Novo Testamento O Espírito de Deus É como um vento É invisível Imaterial E muito poderoso Sim, o Espírito Santo É uma pessoa Não apenas uma força Ou um poder Jesus disse Que ele é Pessoa Quando o chamou De nosso conselheiro Algo que só uma pessoa Pode ser João 14, 16, 17 A Bíblia fala Que ele tem Todas as características De uma pessoa Ele fala A Bíblia conta Que o próprio Espírito Falou com os discípulos Como uma pessoa Não como uma força Usada por alguém Atos 13, 2 Ele pensa O Espírito Santo Sonda e compreende As coisas de Deus Tem capacidade intelectual Está descrito em 1 Coríntios 2, 10, 11 Ele sente Se nós podemos entristecer O Espírito Santo Isso significa Que ele tem capacidade Para sentir emoções Ele tem vontade O Espírito Santo Toma decisões Dando a conhecer A sua vontade Atos 16, 7 Ele é enviado Tanto da parte De Deus Pai Como do Filho E o Filho É uma parte integral Da Trindade Santa Ele fala Fala de Jesus O Espírito Santo Glorifica Jesus E o torna conhecido A nós É só por ele Que podemos conhecer Jesus João 16, 13 a 15 Ele convence O pecador Quando alguém É convencido Do seu pecado E da justiça De Deus Isso é por a ação Do Espírito Santo Também conhecido Como o Espírito Da Verdade João 16, 7, 8 Ele transforma O crente Quando uma pessoa Aceita Jesus Como seu Salvador Recebe o Espírito Santo Que atua na sua vida Para a salvação Por isso O Espírito Santo É chamado Espírito de Vida Em Romanos 8, 2 Ele guia O Espírito Santo Nos ensina Como viver Como Deus quer Ele mora Dentro do crente E ajuda A ele Encontrar o caminho Que deve seguir É ele Que nos ajuda A interpretar a Bíblia Corretamente E aplicá-la Nas nossas vidas Você pode ver isso Em Gálatas 5, 16 O Espírito Santo Ele capacita Através da ação dele Podemos vencer o pecado E viver de maneira digna As nossas atitudes São conhecidas Como fruto do Espírito Porque são resultado De seu trabalho Gálatas Capítulo 5 Versículos 22, 23 e 24 É também o Espírito Santo Que nos dá capacidade Para testemunhar de Cristo Ensinar e fazer boas obras Até no Antigo Testamento Quem dava o ministério Era o Espírito Santo De Deus O Espírito Santo Dá dom Os discípulos Receberam de Jesus Doms diversos Pelo Espírito Santo Tais como discernimento Realizar milagres Profecia Interpretação Cura Mas é o próprio Espírito Santo Que opera esses dons Em nós Para ser bênção Para todos E isso você pode ver Em 1 Coríntios 12 De 4 a 11 O apóstolo Paulo Também ensinou Ele ensinou Que estava com ânsia Por esses vários dons Mas ele ficou no amor Fez descritivos Das qualidades do amor E disse que elas Nada vale Sem ter outros dons Deixemos o Espírito Santo Trabalhar em nós Conforme a sua vontade E façamos como Paulo Exortou Timóteo Dizendo Seja diligente Nessas coisas Dedique-se inteiramente A elas Para que todos Vejam o seu progresso 1 Timóteo 4,15 Logo os dons Têm um propósito De edificação Do corpo de Cristo Quem pode receber O Espírito Santo Irmãos Se você aceitou Jesus Como o Senhor E salvador da sua vida Então o Espírito Santo Já mora dentro de você É ele que dá vontade De ser mais Como Jesus Ser mais parecido De ficar mais próximo De Deus É ele que tira A culpa do pecado O Espírito Santo Não habita Em quem não acredita Mas ele atua No coração De quem o deixa atuar O deixa convencer Dá o dom da fé Se você precisa De fé Basta pedir a Deus O Espírito Santo Virá para te ajudar Algumas passagens bíblicas Diz-se Jesus E ele vos dará outro Consolador Para que fique convosco Para sempre João 14,26 Mas aquele Consolador O Espírito Santo Que o Pai enviará Em meu nome Vos ensinará Todas as coisas E vos fará lembrar De tudo Quanto vos tenho dito Atos 2,3 e 4 E foram vista Por eles Oh glória Línguas repartidas Como de fogo As quais pousaram Sobre cada um deles E todos foram cheios Do Espírito Santo E começaram a falar Em outras línguas Conforme o Espírito Lhe concedia Que falassem Oh aleluia Atos 1,4 e 5 E estando com eles Determinou que eles Não se ausentassem De Jerusalém Mas que esperasse A promessa do Pai Que disse Ele De mim ouvisteis Porque na verdade João batizou com água Mas vós serei batizado Com o Espírito Santo Não muitos dias Depois destes Oh glória João 15,26 Mas quando vinha O Consolador Que eu Da parte do Pai Vosei de enviar Aquele Espírito De verdade Que precede do Pai Ele testificará De mim Romanos 15,13 Ora O Deus de esperança Vos encha De todo gozo E paz Em crença Para que abundeis Em esperança Pela virtude Do Espírito Santo O Espírito Santo É descrito na Bíblia Por muitos nomes Em Efésios 5,18 Ele é chamado De Espírito Santo Em Mateus 3,16 Ele é chamado De Espírito De Deus Em 2 Coríntios 3,17 Ele é chamado De Espírito Do Senhor Em 1 Pedro 11 Espírito De Cristo Em João 14,16 E João 15,26 E João 16,7 Auxiliador O Consolador O Consolador Em João Nesta oração Os Teus Os Teus Filhos Nos Dando Dando o Senhor Nos Dá Nos Abençoa Propósitos Sobre a Vida De Espírito Por tudo que o Senhor tem realizado no nosso meio Porque grande Pai é a Tua glória Grande Pai é o Teu nome Grande é a Tua misericórdia O Teu amor por cada um de nós Derrama Deus Do Teu Santo Espírito Sobre nossas vidas E nós agradecemos meu Deus Em nome do Senhor Jesus Amém Amém Jesus Glórias 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 Louvado seja o nome de Jesus Cristo Eu quero pedir a você que escreva aqui embaixo O seu pedido de oração Deixa aqui embaixo na descrição Ou se você já colocou Nos comentários Ótimo Nós vamos estar colocando todos esses nomes Nos cadernos que vamos levar para Israel Pastor Chico Chagas Com a permissão de Deus Tem duas viagens para Israel esse ano Uma agora em junho e outra em novembro E no próximo ano Em junho outra viagem São três caravanas Que o pastor Chico e a pastora Jossa Neto Serão os líderes Os líderes espirituais dessas caravanas E nós vamos em todas essas caravanas Levar esses cadernos Para orarmos por você Pela sua vida em Israel Pastor quanto vai custar Não vai custar nada É só você colocar seu nome aqui Inscreva-se no canal Marque porque nós vamos orar Por todos os inscritos Nós vamos levar a Deus A nossa oração em cada lugar em Israel Onde Jesus operou milagres e maravilhas Nós vamos orar E a caravana que vai conosco vai orar E Deus vai operar curas Milagres e maravilhas na vida dos irmãos Tá bom meus amados Então Deus abençoe a você Abençoe a sua família A sua casa Fica na paz do Senhor Jesus Com a permissão do nosso bom Deus Daqui a pouco vou estar no culto do lar Com a pastora Angela Berti Para mais um culto do lar Deus abençoe até daqui a pouco Inscreva-se no canal Arranje mais inscritos Nos ajude a fazer a obra de Deus Traga mais pessoas para ser abençoadas Por este canal Eu quero dizer que eu amo vocês Vocês são minhas ovelhinhas Ovelhinhas que Deus me deu para cuidar Para orar Para interceder pela vida de vocês Eu tenho vocês como minhas ovelhinhas E eu espero que vocês me tenham como pastor de vocês Para mim é uma grande alegria E um grande orgulho Tá bom? Fica na paz Um beijo no coração de todos os irmãos e irmãs Amo vocês Em Cristo Jesus A paz Santo Espírito Consolador Vem como fogo Abraça a dor E aquece-nos Com teu calor Nos sente de fervor Vem E ouve o nosso clamor Santo Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Espírito Glória a Deus Amados queridos do Senhor Jesus A paz do Senhor Meus amados irmãos Deus abençoe a sua vida Abençoe a sua família A sua casa Abençoe esta terça-feira Dia 18 de janeiro Parece que começou ontem Hoje é dia 18 Amados eu quero pedir para vocês Compartilharem Esta oração Inscrever-se aqui no canal Ajudar A esta obra Que é de Deus Esse canal de bênção Recomende para outras pessoas E inscreva-se Não assista o vídeo Sem se inscrever Inscreva-se Se preferir Marcar os sininhos Para receber as notificações Fique à vontade E coloque aqui Nas descrições Dos vídeos Coloque O seu pedido de oração Que os nomes Que você coloca aí Serão colocados No nosso caderno de oração Que vai para Israel Em junho Em novembro deste ano E em junho do próximo ano Estamos com três caravanas Para Israel Eu e a pastora Jó Sanete Somos líderes espirituais Dessas caravanas E em todos os lugares Onde Jesus realizou Grandes milagres Nós vamos orar Pela sua vida Não vai lhe custar nada Nós não cobramos nada por isso Dai de graça O que de graça recebestes É a palavra do Senhor Jesus Tá bom? Só faça isso Mande para o call center também Você tem aqui Na descrição do vídeo Lá embaixo Os telefones do call center Para você fazer Aquilo que o seu coração pedir Pedindo orações Para a sua família Nós estamos numa sequência De três estudos Falando sobre o Espírito Santo e Deus Hoje nós vamos falar Sobre os dons espirituais Receba essa palavra No seu coração Com muito carinho É uma palavra De edificação de Deus Para a sua vida Uma palavra Que vai lhe ajudar muito A compreender melhor O Espírito Santo de Deus E nós perguntamos Quais são os dons Do Espírito Santo? Os dons do Espírito Santo São as capacidades Que o Espírito de Deus Dá a nós Para a edificação da igreja E os dons são dados De acordo com a vontade De Deus Quando buscamos O Espírito Santo E nos santificamos Desenvolvemos qualidades E dons que são dados Pelo próprio Espírito Santo Nós podemos ver isso Na Bíblia Sagrada A verdadeira sabedoria É um don do Espírito Santo Vem de Deus O dom da sabedoria É uma sabedoria espiritual Que vai além Das experiências Do bom senso Porque Deus É a fonte da sabedoria E quem é humilde De coração Recebe a direção Instrução De todo poderoso Para ter isso O Espírito Santo Tem nove dons Nove frutos Mas é só esses Não Esses dons e frutos Trazem Outras riquezas Espirituais Para nós O Espírito Santo Nos ajuda A compreender E explicar Assuntos espirituais O conhecimento Pode ser compreendido Como ciência A capacidade De acumular experiência Através do Espírito Santo Veja o que está escrito Em Isaías No capítulo 33 Versículo 6 Será ele A estabilidade Dos teus tempos Abundância De salvação Sabedoria E conhecimento E o temor Do Senhor É o seu tesouro Ou glória O dom do Espírito Santo Também é a fé Todos que aceitaram Jesus Como o Senhor E salvador De suas vidas Receberam o dom Mas algumas pessoas Têm uma fé Especialmente Muito forte A fé É a base De todo cristão Mas pode ser Desenvolvida E isso através Do crescimento Da nossa fé Vai-se gerando Os frutos Do Espírito Santo Sobre nossas vidas Efésios capítulo 2 Versículos 8 e 9 Diz Porque pela graça Sois salvos Por meio da fé E isto não vem de vós É dom de Deus Não vem das obras Para que ninguém Se glorie Existe o dom De curar Deus dá o poder Para curar Doentes De uma forma Milagrosa E poderosa O dom da cura Não atua somente Na parte física Mas também Nas áreas Psicológicas E espirituais Como na libertação Em Mateus 10 8 Jesus diz Curai os enfermos Ressuscitai os mortos Limpai os leprosos Expulsai os demônios De graça recebestes De graça dás Os milagres Os milagres Operados através Dos filhos E das filhas De Deus É dom espiritual O Espírito Santo Capacita a fazer Sinais e maravilhas Vale lembrar Que milagres Acontece para que O nome de Jesus E do Senhor Sejam glorificados Engrandecidos O milagre Não é apenas Material O Salmo 77 14 Diz Tu és o Deus Que fazes Maravilhas Tu tens feito Notória Tua força Entre os povos E o dom De profetizar Ah como a igreja Gosta disso Profetizar É transmitir Uma mensagem Por inspiração De Deus Profetizar Não é adivinhar O futuro De alguém A profecia Surge da vontade De Deus Em revelar algo A igreja Ou a uma pessoa A profecia Tão importante Que a palavra Diz que sem profecia A igreja Se corrompe Então a profecia É algo maravilhoso Quando vem Da parte de Deus Porque se não Vem a de Deus É profetada E o discernimento De espíritos Discernir espíritos É entender Se uma mensagem Vem de Deus Ou não O discernimento É muito importante Para impedir A igreja De cair no engano Todo cristão Deve desenvolver O dom do discernimento Ele é essencial Na caminhada da fé E para desenvolver Esse dom De discernimento De espírito Temos que estudar A palavra Ler a palavra De Deus Porque a palavra É o que? Lâmpada Para os nossos pés Luz Para o nosso caminho É o que diz O Salmo 119 Versículo 105 Outro Dom muito Usado E que as pessoas Admiram muito É a variedade De línguas Falar em línguas Que você não conhece O dom de línguas Ou línguas estranhas Está diretamente Ligado ao dom De interpretação De línguas Pois o objetivo Principal do dom É edificar a igreja E não edificar A você mesmo Como está em 1 Coríntios 14 4 1 Coríntios 14 18 e 19 Interpretação De língua Entender E transmitir A mensagem De alguém Que está falando Em línguas Pela revelação Espiritual Espiritual Espirituais É o dom De ensinar A capacidade Para explicar Bem a palavra De Deus Ajudando as pessoas A crescer Espiritualmente Isso é um dom De Deus Algumas pessoas São usadas Para instruir Para equipar Pessoas De acordo Com a Bíblia Sagrada Quer ver Outro dom Dar ânimo Encorajar Outras pessoas Na hora certa Com as palavras Certas Pela inspiração Do Espírito Santo Isso é um dom Meus amados Existe o dom De contribuir Também Deus dá Algumas pessoas Muitos recursos E as torna Generosas Para poderem Contribuir Para a comunidade E para a igreja A generosidade É um dom Que combate A avareza E a ganância Como está Em Atos 20 e 35 Quer ver Outro dom Liderança Pela graça Do Espírito Santo Os pastores Mestres E outros líderes Tenham Sabedoria E autoridade Para guiar Outros crentes E ajudá-los A crescer Sendo o primeiro A servir Outro dom Também Que está no meio Dos dons espirituais É a misericórdia Ter compaixão De outras pessoas Compreendendo Sua dor Todo cristão Deve ter empatia E se colocar No lugar Dos que sofrem Para compreender A sua dor Tem até O dom Da administração Muitas vezes Você vê um crente Ser um bom administrador Especialmente Na obra de Deus Aquilo é um dom Que Deus deu a ele O poder Para organizar Diversos grupos Atividades da igreja De formar Eficientemente Os grupos Mantendo a ordem A disciplina E o bom desempenho É dom Meus amados Uma coisa Que eu estou falando Desses dons Correlacionados Com os nove Dons espirituais Para que você Sinta que esse dom Que os dons Do Espírito Santo Estão também Na sua vida O dom De evangelizar A capacidade Para transmitir A mensagem Da salvação E trazer Pessoas Para Deus É um dom Que Deus dá E nós temos Que saber Que os dons Do Espírito Santo Eles são Tremendos Poderosos Da mesma forma Nós temos Que entender Que os dons Os noves dons Do Espírito Santo Eles são Amor Alegria Paz Paciência Amabilidade Bondade Fidelidade Mansidão E domínio Próprio Mas existem Outras qualidades Que estão Agregadas A esses dons Por exemplo Se você tem Um dom Do amor Você ama Seu irmão Você socorre Seu irmão Você não deixa Seu irmão Passando necessidades Sofrendo as consequências De uma situação Difícil Por que você não deixa Porque você tem Um dom Do amor No entendimento De nós Protestantes Os dons citados Na Bíblia Exemplificam Algumas Das infinitas Qualidades Que o Espírito Santo Desenvolve Em cada um De nós A enumeração Dos dons Na Bíblia É uma forma De exemplificar As várias Qualidades Que o cristão Pode desenvolver Buscando a Deus Temos que ter Isso no nosso coração Porque muita gente Diz Ah eu não tenho Um dom espiritual Irmão Você não tem O prazer De servir A sermão De ajudar De doar Você não tem O prazer De ser dizimisto De ser ofertante Isso é um dom espiritual Agora a pergunta é Os dons espirituais São para hoje Porque existem Algumas igrejas Muito antigas E tradicionais Que não acreditam nisso Sim Os dons do Espírito Santo São para hoje Todos esses dons São importantes Para a edificação Da igreja Os dons mais Sobrenaturais Ainda são mais válidos Hoje Eles nunca deixaram De existir Algumas pessoas Interpretam 1 Coríntios 13 8 a 10 Como um sinal De que os dons Como profecia E falar em línguas Não acontecem mais Mas a passagem Também diz Que o conhecimento Passará O que ainda Não aconteceu Na verdade Está falando Sobre o fim Dos tempos Quando tudo Que é imperfeito Vai desaparecer A Bíblia diz Que não devemos Proibir esses dons Mas analisá-los Com cuidado 1 Tessalonicenses 5, 19 a 21 Os dons do Espírito Santo Devem ser usados De forma respeitosa Ordenada Dando bom testemunho Quem tem um dom Não precisa Querer aparecer Porque só quem aparece É Deus A honra e a glória É dele A pessoa não precisa Porque tem um dom Querer se sobressair Sobre os irmãos Não, isso não é de Deus Por quê? Porque o dom não é seu Meu irmão O dom é de Deus Ele tira a hora que ele quer Nós temos que ter A sabedoria Para entendermos O trabalhar de Deus Nas nossas vidas Um dos dons Mais preciosos É o amor O amor Traz humildade O amor Traz de que Os dons Que Deus te deu São para servir E não para ser servido Nós temos que aprender isso Jesus Cristo Foi tão humilde Que lavou os pés De todos os seus discípulos E disse que era preciso Fazer aquilo E quando Pedro Não quis aceitar Este ato De humildade Jesus disse Pedro Se você não aceitar Você não entra No reino dos céus Pedro disse Então Senhor Me lavo o corpo todo Então nós temos Que ter Essa humildade De compreender Que tudo pertence A Deus E dele é Para quê? Para que sejamos Felizes Meus amados Para que tenhamos Uma vida de abundância Na presença Do Senhor Nosso Deus Por isso que nós Estamos falando Nesses três últimos dias Sobre o Espírito Santo Quem é o Espírito Santo? Seus frutos Seus dons Para nós compreendermos Depois nós vamos falar Sobre o Espírito Santo No meio da igreja Operando no meio da igreja O Espírito Santo Que nos dá coragem Que nos enche de alegria Para fazermos a obra de Deus Mesmo que seja Em meio às dificuldades Amém Meus amados Vamos orar agora Vamos falar com Deus Dizer para Ele Do quanto nós somos felizes E do quanto nós desejamos Esses dons Soberano Deus Eterno e poderoso Pai Senhor nós te damos graças Nós agradecemos Pai querido Pelo Consolador Teu Santo Espírito Que habita em nós Pedimos Paisinho querido Deus amado A tua direção Para nossas vidas Pedimos que o Senhor Olhe para nós Com olhar misericordioso Enchendo no Senhor De fé De esperança E da alegria De ter os frutos Os dons A sabedoria Que vem do alto Deus A sabedoria Que vem do teu Santo Espírito Pai Pai Derrama sobre nós Perdoa os nossos pecados Nos aperfeiçoa Deus O teu Santo Espírito É quem trabalha Dentro de nós Perdoando nossos pecados Nos conduzindo pelos retos Caminhos da justiça Por amor do teu Santo Nome Então Deus Nós clamamos Pela tua misericórdia Porque sabemos Que o Senhor Se agrada De nos dar Senhor O teu Santo Espírito Mas as vezes Estamos fazendo Algo que te desagrada Mas estamos aqui Para pedir perdão Estamos aqui Para humildemente Reconhecer Que a santidade A ação Do teu Santo Espírito Sobre nossas vidas Só vai acontecer Quando nos despojarmos Da velha criatura E deixarmos Deus O teu Santo Espírito Fazer essas maravilhas Em nossas vidas Oh Paizinho querido Deus amado Opera tuas maravilhas Senhor Na vida de todos nós Cobre-nos Pai Com o Santo Sangue De Jesus Cristo Nos purificando De todas as imperfeições E nos dando A direção Que vem do alto Do teu trono de glória Pai Deus É isso que nós pedimos E agradecemos No Santo e Poderoso Nome Do Senhor Jesus Cristo Abençoa todos Curando Abençoando o Senhor Tirando as raízes De amargura Tirando a tristeza Tirando os sentimentos Que nos afastam De ti Nos purifica Deus No teu Santo e maravilhoso Espírito Que habita em nós O amor de Deus Através do Santo Espírito É o que pedimos E já agradecemos Porque sabemos Da tua bondade Que é infinita Muito obrigado Senhor Louvado seja Eternamente O teu Santo Sagrado E poderosíssimo Nome Amém Jesus Glórias a Deus Glória a Deus Amém Amados Queridos Deus abençoe A sua vida Inscreva-se Inscreva-se No canal Compartilhe Esse canal Com seus irmãos Com seus amigos Nos seus grupos De WhatsApp No Facebook Ajude A nós fazermos A obra de Deus Tá bom Fica na paz Deus te abençoe Poderosamente No nome de Jesus Nos encontramos Com a permissão Do Senhor Jesus Cristo Daqui a pouquinho No culto do lar Fiquem na paz Deus abençoe a todos Amém Tempo de amar O Espírito Santo Santo Espírito Consolador Vem como for Abraça a dor E aquece-nos Com teu calor Nos sente de fervor Vem E ouve o nosso clamor Santo Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Espírito Amados queridos do Senhor Bom dia A paz do Senhor Jesus Deus abençoe a sua vida Que seja derramado Do Espírito Santo Riquezas maravilhosas Seus frutos Dões e consolações Deus abençoe Inscreva-se Inscreva-se no canal Deixe aqui os seus pedidos De oração Para nós orarmos Por você e pela sua família Vamos falar hoje Sobre o Espírito Santo De Deus Preste atenção Na palavra de hoje Porque ela vai ser De grande valor Para a sua Edificação espiritual Palavra do Senhor Ela é para nós Algo tremendo Maravilhoso De acordo com Gálatas 5 22 e 23 O fruto do Espírito É amor Alegria Paz Paciência Amabilidade Bondade Fidelidade Mancidão Domínio próprio Esses são os resultados De uma vida guiada Pelo Espírito Santo Quando alguém aceita Jesus Como Senhor e Salvador De sua vida O Espírito Santo Passa a habitar Dentro desta pessoa E isso transforma Sua vida O fruto do Espírito É o resultado Da ação do Espírito Santo Na vida do crente No texto de Gálatas 5 22 e 23 O apóstolo Paulo Usa a palavra Fruto no singular Um primeiro pensamento É que O resultado Do fruto do Espírito São virtudes Qualidades Estas virtudes Devem ser vividas Na vida de um crente Assim como O fruto é completo E há unidade nele Vamos imaginar Um cacho de uvas Em que Esse cacho É o fruto do Espírito E as uvas São as virtudes Se por acaso Alguma dessas uvas Ficarem podres Vai contaminar Todo o cacho Então parece Que Paulo Enfatizando Quão importantes As virtudes são Mas principalmente Estar em unidade E sendo vividas Pelo crente Assim rejeitando As obras Da carne Basicamente Podemos dizer Que é Rejeitar a vida Pecaminosa E é o resultado Da presença Do Espírito Santo Na vida do crente Fruto do Espírito Na vida do crente É vida com Jesus Na qual Obedecemos ao Senhor E resulta No andar No Espírito Quando entregamos A nossa vida Ao Senhor Nesse momento O Espírito Santo Passa a habitar Em nós Como está em 1 Coríntios 6,19 E só por meio Dele É que o fruto É gerado em nós Quando esse fruto É gerado Permanece Por toda a vida Portanto As tarefas Do Espírito Santo Quando começa A habitar Na vida de um crente É começar A transformá-lo Somente o Espírito Santo Pode nos ajudar A vencer A nossa luta Contra a nossa carne Somente Ele Pode fazer isso Temos que entregar A nossa vida a Jesus Devemos nascer novamente E então receberemos O Espírito Santo Para habitar em nós Desde que o Espírito Santo Habita em nós Ele começa a agir Nos ajudando Na luta Contra as obras da carne O adultério A fornicação A impureza A lascivia A idolatria As feitiçarias A ira A heresia Invejas Bebedeiras Glutonaria Lembrando que Quem pratica Tais coisas Não herdarão O reino dos céus Como está em Gálatas 5 19 a 21 Logo É uma batalha Contra a nossa Natureza humana Mas somente Com a ajuda Do Espírito Santo Que vamos Conseguir desenvolver As virtudes E os frutos Do Espírito Santo Isso vai nos ajudar A vencer a carne Portanto Se vivemos Em espíritos Devemos andar Também Espírito Os frutos Do Espírito São algo tremendo O amor Deus é amor E quem está Com Deus Tem amor Como está em 1 João 4 16 A principal virtude Do Espírito Santo É o amor E é o maior Mandamento bíblico Amar a Deus Sobre todas as coisas E ao seu próximo Como a ti mesmo Mateus 22 36 Em Romanos 5 5 Vemos que esse amor Foi derramado Nos nossos corações Através do Espírito Santo É o amor incondicional Que deve ser praticado Em favor de todos Sem distinção Amor é atitude E não sentimento Outro fruto Tremendo Da parte Do Espírito Santo De Deus Em nossas vidas É exatamente A alegria A alegria Em Jesus Por isso Temos verdadeira alegria Porque temos esperança E sabemos Que somos salvos Com Deus A tristeza É apenas uma fase E a alegria Está sempre presente Em nossas vidas A alegria Não é a mesma coisa Que felicidade Felicidade está ligada A circunstâncias Logo É algo passageiro A alegria Está além disso Inclusive Permanece Em momentos tristes Pois com as aflições E tribulações Que passamos É que vamos adquirindo A capacidade De desenvolver Esta alegria Verdadeira Do Espírito Santo Em nós Outro fruto Maravilhoso É a paz A Bíblia ensina Que temos paz Com Deus Através de Jesus Cristo O Deus Todo-Poderoso Agora Ele é nosso amigo Como está em Romanos 8,31 E João 15,15 Também temos O ensinamento Bíblico Que essa paz Deve guardar O nosso coração De qualquer aflição Ou medo Filipenses 4,7 Seja qual for a situação Essa paz Como fruto do Espírito É verdadeira E total João 14,27 Outro fruto Que precisamos ter É a paciência A melhor descrição De paciência E longanimidade Que traz A ideia De ânimo longo Pois a paciência Como fruto do Espírito Não é uma espera Inativa Mas uma capacidade De persistir Permanecer firme Mesmo quando existem Adversidades É ter convicção De que no tempo certo O que está sendo plantado Será corrido A longanimidade A paciência Faz com que Preparemos a terra E plantemos sementes Que vão gerar Frutos maravilhosos E o quinto fruto Do Espírito Santo A amabilidade A forma como tratamos As pessoas Muda Completamente A vida delas Porque vemos O valor Que elas tem Para Deus Ser amável Ou exercer Amabilidade É ter compaixão Misericórdia Ser generoso Com o nosso próximo E quando colocamos O outro Em primeiro lugar Renunciando assim O nosso eu Isso está Interligado Com o amor de Deus Que está em nós Portanto somos Aconselhados A demonstrar Amabilidade Logo quer dizer Que não devemos Causar dor A ninguém Outro fruto É a bondade Bondade É fazer o bem Não para agradar As pessoas Mas para fazer O que é correto E justo Diante de Deus Bondade É gerada em nós Pelo Espírito Santo Que nos capacita A zelar Pela verdade Pelo que é certo Assim Nos leva a rejeitar Tudo que é ligado A maldade E a perversidade Outro fruto Do Espírito O sétimo fruto É a Fidelidade O que observamos Muito No nosso mundo De hoje É uma fidelidade Condicional Que é uma espécie De relação De circunstâncias Muitas vezes Depende do nível De relacionamento E também do comportamento Da outra pessoa Quando há desconfiança Que a outra pessoa Já não é mais Digna de confiança Então a fidelidade Vai para o segundo plano A fidelidade Como fruto do Espírito É ser fiel a alguém Sem ter que ser correspondido Reflete a fidelidade De Deus O Senhor Sempre permanece fiel Mesmo quando Nós somos infiéis Portanto Uma das maiores Provas De que a fidelidade Está sendo desenvolvida Em nossas vidas É quando Não permanecemos Fieis No Senhor Mas pelo que Ele faz Por nós Devemos ser fiéis a Ele Fieis a Deus E fiéis aos nossos irmãos E o oitavo fruto A mansidão A mansidão É a capacidade De ser sereno De agir com calma Mesmo em situações Desagradáveis Como está em 1 Pedro 2, 23 Um aspecto revelador Da mansidão Como fruto do Espírito É deixar-se dirigir Por Deus Como uma ovelha Guiada Pelo seu pastor Primeiramente A mansidão Deve ser desenvolvida Ao nosso relacionamento Com o Senhor E depois Irá refletir No nosso comportamento Com o próximo A mansidão É um fruto Tremendo Maravilhoso Que nós precisamos ter Para termos Exatamente isso Que Deus está Nos falando E o nono fruto Domínio próprio Domínio próprio No sentido original Desta palavra Ele descreve A competência De uma pessoa Contesse a si mesma Diante das situações Uma das maiores lutas Que as pessoas têm É contra seus próprios Desejos carnais Como está em Tiago 1, 14 Quando não há O domínio próprio Alguma coisa Vai acontecer Por exemplo Caminhar longe Do propósito Do Senhor Nosso Deus Entretanto Com a ajuda Do Espírito Santo É possível Gerar o domínio próprio E manter-se firme Nessa presença De Deus Lutar contra a carne E vencer Essa luta contra a carne Buscar a santificação O fruto O fruto do Espírito É o contrário Do fruto da carne Que é uma vida De pecado Nós estamos falando Do que Deus Tem reservado Para cada um de nós O amor dEle As maravilhas dEle Para nos fazer felizes Então agora Chegou a hora De orarmos E pedirmos a Deus Nesta oração Para que Ele Permita Que sejamos Cheios do Espírito Santo Maravilhoso Pai Santo e Eterno Deus Senhor Derrama sobre nós Do Teu Santo Espírito Nos ensina A caminharmos Na Tua presença Ser conosco Meu Deus Porque nós queremos Fazer a Tua vontade Pai Pai o que nós Mais queremos É viver Na Tua presença É fazer aquilo Que Te agrada Deus Encher os nossos Corações Do Teu Santo Espírito Deus Derrama Da Tua sabedoria Derrama Da Tua bondade Derrama Dos frutos Do Teu Santo Espírito Senhor Tira de nós A carnalidade Destrói em nós Faz aquilo Que prejudica Nosso relacionamento Contigo Glória E mistas A Tua presença No culto Cebecino Porque crente Bom é crente Que tem reserva A gente quer contar Um segredo Para você Segredo é a reserva É É Não basta Pra ser fácil tem que ter a gente Tem que ter a gente Tem que ter a gente Não basta ser crente tem que ser diferente Tem que ser diferente Tem que ser diferente Lembra das cinco loucas e cinco prudentes Que o doido chegou, cinco não entrou Nas contas do cordeiro Porque o azeite voltou Não está diferente Dos dias de hoje Tem muita gente dizendo o segredo Quando o maivo chegar Será sofrerente O segredo é a reserva O segredo é a reserva Com o prazer te viciando Com o prazer te orando Com o prazer te da união Na consagração todas eram iguais Mas só as prudentes Se prepararam pra festa O segredo é a reserva O segredo é a reserva Com o prazer te viciando Com o prazer te orando Com o prazer te da união Na consagração todas eram iguais Mas só as prudentes Se prepararam pra festa Não adianta ter uma louca Se não tem azeite Não adianta ter um tudo Se não tem uma vida Não adianta ter o nome De quem vive Se já está morto O azeite da louca Não é pra ser limitado Tem que ter azeite Sobrando com verdade Isso é um maleta Viciar, cuidar e desperta O segredo é a reserva O segredo é a reserva Com o prazer te viciando Com o prazer te orando Com o prazer te da união Na consagração todas eram iguais Mas só as prudentes Se prepararam pra festa O segredo é a reserva O segredo é a reserva O segredo é a reserva Com o prazer te viciando Com o prazer te orando Com o prazer te da união E a consagração todas eram iguais Mas só as prudentes Se prepararam pra festa O segredo é a reserva O segredo é a reserva